DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Ah, piróia, tu sabe que horas são? Ah, piróia, tu sabe que horas são? Já tá na hora de eu comer teu xerecão Já tá na hora de eu comer teu xerecão Meu piru tá tipo sino, fazendo din-din-din-don Meu piru tá tipo sino, fazendo din-din-din-don É o canal putaria dos fluxos, tá? Então, foi culpa teu xerecão Então, foi culpa teu xerecão Então, foi culpa teu xerecão O tempo passa rápido, não sei como explicar Final do ano tá aí Já tá pra chegar O tempo passa rápido, não sei como explicar Final do ano tá aí Já tá pra chegar Já até perdi as contadas que botei pra mamar Já tá perdi as contadas que botei pra mamar Já tá perdi as contadas que botei pra mamar DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do mandelão O mestre do mandelão Oh, piróia, tu sabe que horas são? Oh, piróia, tu sabe que horas são? Já tá na hora de eu comer teu xerecão Já tá na hora de eu comer teu xerecão Meu piróia, 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 meu O tempo passa rápido, não sei como explicar, final do ano tá aí, já tá pra chegar O tempo passa rápido, não sei como explicar, final do ano tá aí, já tá pra chegar Já até perdi as contadas que botei pra mamar Já até perdi as contadas que botei pra mamar Já até perdi as contadas que botei pra mamar Já até perdi as contadas que botei pra mamar É o canal putaria dos fluxo, tá?